Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia, no primeiro momento na fala partidária eu não acabei, o tempo era curto, queria aqui de antemão já em nome da vereadora Marlina, dar os parabéns pela passagem do dia das mulheres, em seu nome parabenizar toda mulher brusquense, toda mulher catarinense, brasileira, por esse dia tão importante. E dizer, né seu presidente, que o dia da mulher não é hoje, o dia da mulher são todos os dias e a gente tem que realmente respeitar esse dia como sendo 365 dias por ano, então deixo aqui meu abraço, meus parabéns, porque o que seriam de nós homens se não fossem vocês mulheres? Nem aqui estaríamos, porque as nossas mães são mulheres, então em nome de vocês é que a gente está aqui hoje. E vereador Davis, até para, eu vou trazer um outro assunto, mas apenas para a indignação que nós já recebemos de vários cidadãos aqui de Brusque, com relação à questão da energia elétrica, é inadmissível você fazer um requerimento pedindo uma ligação de uma energia elétrica em uma casa que já tem todos os alvarás, já tem toda a fiscalização da prefeitura, né? E para você instalar um poste ou relógio, que é um novo padrão, que já é um padrão autorizado, tudo certinho, bonitinho, agora você tem que pedir também autorização à Fundema. E não é só autorização, seu presidente, é apresentar um projeto na Fundema, para que a Fundema possa analisar e liberar. E se a Fundema não liberar? A casa está toda certinha, está os alvarás todos corretos. E se a Fundema, por algum motivo, não liberar? A pessoa vai ficar sem energia elétrica? Que é, sim, um serviço essencial à nossa comunidade? Assim como é a água? Nós temos aqui, seu presidente, na nossa Casa Legislativa, um projeto, inclusive, do vereador Ivan Martins, que nenhum cidadão brusquense pode ficar sem água. Independente se o loteamento é ou não liberado, mas a água é essencial, assim como é a energia. E quem mais sofre é o cidadão comum. É aquele cidadão que compra a sua casinha através do Minha Casa Minha Vida, através do empréstimo na Caixa Econômica? Ele já gastou todos os seus recursos ali na construção daquele imóvel? Não é o grande empresário que faz prédio, que faz condomínio? Não é o grande empresário. É o cidadão comum, vereador. É esse que vai sofrer na pele. Porque ele já não tem mais dinheiro, já gastou tudo? E ele ainda vai ter que gastar mais um valor, nada quanto os engenheiros, né? Eu sou advogado. Também somos contratados dessa forma? Mas é mais um dinheiro, um desperdício, um dinheiro jogado fora, por uma burocracia do Estado, através da Selesc. E o problema é que a gente procura Selesc de Brusque? E eles nos remetem a Blumenau. Porque nós não temos regional em Brusque, a nossa regional em Blumenau. Então aqui, tudo que você pede para a Selesc, infelizmente, é levado para Blumenau. Se Blumenau disser não, é não e acabou. E nós ficamos assim, de mãos atadas, o cidadão comum de mãos atadas e com mais uma dívida nas suas costas. E se não fizer, não libera energia. Então isso é inadmissível. Infelizmente, é mais uma burocracia para o nosso cidadão, que não deveria existir, essa burocracia. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui, eu falaria na sessão passada sobre esse assunto. Até peço desculpas ao cidadão, que eu falei para ele que falaria na sessão passada. Mas não deu tempo, porque nós tivemos, não deu tempo de eu falar na sessão passada. Mas eu, conversando com o vereador Deco, agradeço já a informação que ele me trouxe. Porque eu vi só a notícia que estavam cortando aquela árvore, pelo motivo que eu vou apresentar. E eu tive agora a informação que realmente a árvore foi cortada. E era uma árvore bonita, num local da nossa cidade. Vocês já vão entender por quê. E por esse motivo, realmente, os moradores acabaram fazendo. Senhor presidente, nós tivemos aqui um contato dos moradores, de uma parte central da nossa cidade. Quem conhece ali a região do Calçado de Vaé, do material de construção Arker, aquela região tem uma árvore ali, numa esquina, onde, infelizmente, alguns moradores de rua se utilizavam da sombra dessa árvore, não para descansar. Infelizmente, não para descansar a sombra. E sim para beber cachaça, e sim para fazer outras coisas, e sim para incomodar toda a vizinhança que ali mora, e que nós já trouxemos essa informação aqui. Nada contra a pessoa que não quer ajuda, que ela não aceita ajuda de forma... Nada contra essa pessoa. É um direito dela de ir e vir, estar e permanecer, desde que o direito dela não atinja o direito do outro. E o que nós vemos aqui, que os moradores mandaram para a gente, é uma falta de respeito ao morador, ao proprietário daquela região. Como no local não tem banheiro, por exemplo, todas as necessidades, e eu falo das duas necessidades, eles fazem nos muros e nas paredes das casas. Vocês imaginam o excremento humano, urina humana, nesse calor que nós estamos passando aqui na nossa cidade, com mais de 40 graus de sensação térmica, tu imagina o fedor que isso causa naquela região, tu imagina o morador, o cara que mora ali há 50, 60 anos, como foi um dos que me procurou. E ele tem que conviver com isso, porque o Estado não resolve o problema. Mas o Estado tenta resolver o problema dessas pessoas, mas eles não querem ajuda. Qual foi a solução que os moradores ali encontraram para pelo menos diminuir essa situação? Tiveram que cortar a árvore. Infelizmente, tiveram que pedir o corte da árvore para que essas pessoas não ficassem mais naquele local, defecando, urinando, brigando, discutindo, incomodando os moradores que ali residem. E, infelizmente, o Estado não consegue resolver a vida desse cidadão. Não porque não quer, é porque o cidadão também não aceita. E acaba fazendo isso aí. E os moradores, infelizmente, é que pagam o preço por essa situação. Eu estou colocando aqui um exemplo apenas, seu presidente, de moradores que nos procuraram, que não aguentam mais essa situação, e por não aguentar mais essa situação, cortaram, tiveram que cortar uma árvore que já estava ali há não sei quantos anos naquele local, embelezava aquele local, trazia sombra às pessoas, e tiveram que cortar. Conceda a parte, nobre vereador Jocimar. Obrigado pela parte, vereador Jean. Nós acompanhamos esses fatos na íntegra, pessoalmente, algumas vezes até fui lá com os técnicos, e é uma grande dificuldade mesmo, vereador. Infelizmente, a população tem sofrido com essa situação, e essas pessoas, vereador, que estão lá, são pessoas realmente que não querem ajuda. Nós melhoramos lá o equipamento, tanto o Albert quanto o Centro Pop, muito, contratamos guarda-armada, nós colocamos ar-condicionado, nós demos todo o amparo lá, tanto para os servidores quanto para essa população, e nós fomos lá, fizemos várias visitas, orientamos, foi feita a abordagem, e realmente essas pessoas não querem ser ajudadas, mas lembrando que não é todas as pessoas, são alguns moradores de situação de rua, infelizmente estão nessa situação, a maioria vão lá, procuram ajuda, essas pessoas não querem e sofrem a população e a árvore que não tem nada a ver com. Obrigado, vereador. Conceda a parte, nobre vereadora Marlina. Obrigado, vereador Jean. Eu, assim, fiquei bastante pensativa em relação ao corte de árvore. Acho complicado, é uma árvore que acompanhou a história e a vida de muitas pessoas, e a gente fez isso porque a gente não quis lidar com o problema, nobre vereador. Tem um problema em dizer que eles não querem ajuda e que não dá para fazer nada sobre isso. Tem um problema nisso. Não é simples, assim, organizar, até porque as pessoas, como o senhor bem diz, e advogado que é, elas têm o direito de. E aí, como é que a gente fica nesse impasse? Pergunta é, a pergunta é, e não é um problema só de Brusque, nós podemos fazer algo efetivo? Por exemplo, o equipamento é aberto sábado, domingo, feriado, para essas pessoas? Não sei. Mas a gente pode fazer algo efetivo, para que, de repente, possa, aos poucos, num processo. Como ajudar alguém que passou 30 anos na rua da noite, para o dia, não se resolve assim? Paciência e pensar... Obrigado, vereadora. Concordo com o que a senhora acabou de colocar, que realmente não se resolve de um dia para a noite uma situação dessa, mas o cidadão comum também tem que ser ajudado. O cidadão, o proprietário daquele local, também tem que ser ajudado. Sr. Presidente, eu só peço um minuto para poder encerrar a minha conclusão. O vereador conclui. O problema, Sr. Presidente, que nós vemos, além de eles não quererem ajuda, eles acabam migrando, porque quando você resolve um problema num local, eles migram para outro. Nós já estivemos lá na rótula da Santa Rita, nós já estivemos ali na entrada da Rua Zambuja, eles migraram aqui para a frente do... nessa árvore aqui, na frente do ar, que é o material de construção. Eles incomodam o comércio local. Se vocês forem ali ao redor do terminal de ônibus, aqui do central, todos os comerciantes têm uma história terrível, duas, três, até dez histórias terríveis de ameaças, de confusão, sabe? Então, Sr. Presidente, eu acho que a gente precisa... O senhor já levantou esse assunto, o senhor já fez essa abordagem na cidade. Nós precisamos discutir esse assunto, sim, trazer esse assunto aqui para a Casa Legislativa, porque o cidadão brusquense não merece mais sofrer com essa situação. E também aquele morador de rua também não merece mais sofrer com a situação que ele está. É óbvio. Só que ele também tem que querer ajuda. O Estado tem que dar a condição e ele querer. Uma das iniciativas, vereadora Marlina, é um projeto que está sendo discutido nessa Casa, Sr. Presidente. 30 segundos para encerrar. que talvez a cidade ficou um pouco... Pegou assim... A ideia foi errada. Que nós temos aqui a discussão da proibição da bebida alcoólica nas ruas. Isso não é para proibir o bar de vender a bebida para o cara beber na rua. Mas isso é uma forma de dar condições para que a polícia militar faça apreensão da bebida alcoólica desse cidadão que está lá, que é um instrumento a menos que vai deixar ele na rua. Então eu parabenizo o vereador André e o vereador Simas que trouxeram à discussão o projeto de lei de proibição da bebida alcoólica que não tem nada a ver com o bar, não tem nada a ver com... Tem a ver com dar condições da polícia militar apreender a bebida desse pessoal. Seria isso, Sr. Presidente. Obrigado.